Eu queria conversar com vocês hoje, é um tema que sempre vem me perguntando e que começou, eu tenho uma vida passada de 11 anos trabalhando na TOTOS, fui diretor de desenvolvimento da TOTOS, fiz a abertura de capital da empresa, toquei a empresa no México, enfim, montei, passei por todas as áreas na empresa e depois fui vice-presidente da Netshoes, toquei a área de tecnologia e também a parte da loja propriamente dita e tudo que era orgânico, meio marketing, mobile, todas essas coisas. E eu vejo as perguntas que vêm hoje para mim, a mesma coisa que aconteceu no finzinho da década de 90, começo em 2000, em relação a ERP, acontecendo agora. E os mesmos erros acontecendo que aconteciam na década no final de 90 e 2000, acontecendo agora, sobre escolher plataforma de e-commerce. E esse nome, plataforma de e-commerce, às vezes tem vários tipos de conotação. É, às vezes, a solução completa, é, às vezes, um pedaço só do processo de e-commerce que a gente tem. E as empresas acabam se frustrando muito, tendo uma experiência muito negativa com e-commerce por causa disso. Então, eu preparei um material em que eu falo cinco coisas que vocês têm que olhar, pelo menos, para entender onde você está, se você já tem uma plataforma de e-commerce e está querendo mudar por algum motivo, rever se esse motivo realmente é necessário, essa mudança, se não é porque falta um pontinho em alguma coisa, né? E passar esse racional com vocês, tá? Então, rapidinho, como eu falei, eu tenho aí 15 anos na área de tecnologia, basicamente Tots Net Shoes, meu sócio, que trabalhou na Tots também na Net Shoes, foi um dos caras que criou a Embev, a gente ajuda empresas que estão em crescimento a se organizar. Tecnologia é uma das coisas que a gente conversa, tá? Então, primeira coisa, não sei se vocês lembram desse filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, tem muita gente que acha que plataforma de e-commerce é assim, se você construir, os clientes vão vir, né? Vai todo mundo aparecer na tua loja no dia seguinte. A mesma coisa se aplica hoje a mobile. Muita gente fala, ah, vou fazer um aplicativo e vai vir um monte de gente. Não é assim que funciona, né? E outra coisa, o sonho de construir essa solução inteira de e-commerce, ela acaba se tornando um pesadelo e principalmente por essas fases que eu queria comentar com vocês. Alguns fatos, algumas coisas que a gente percebeu em 2015, esse é um material da Connect Life e também da Conscore, sobre o consumidor, tá? Em 2015. 85% dos brasileiros pesquisam antes de comprar. Desses 85%, 74% pesquisam exclusivamente de maneira online. 90% de, no Brasil, de todos os celulares, né? 90% dos celulares são ou smartphone ou webfone. O webfone é aquele que tem acesso à internet, tá? Mas não dá pra ter aplicativo. 50% do tráfego, mais de 50% do tráfego dos grandes varejistas no Brasil, dos marketplaces, começa já a ser mobile, tá? E é um device que é o início do processo de compra, na loja física ou na loja online. O Brasil, tem 90% do Brasil é plataforma Android e existe uma coisa que tem acontecido muito interessante. Email marketing, pra mim, é um dos principais canais de vendas que existem, que tem que estar junto desse conceito da plataforma de e-commerce, dessa estratégia de plataforma de e-commerce. Mas tem um cara que está entrando tão forte quanto, que chama push notification. É aquela mensagem que você recebe no celular de aplicativo, né? Em algumas empresas que eu tenho visitado, a venda do email marketing cai pela metade. E eles falam, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Na verdade, as pessoas estão migrando pro online, pro mobile, desculpa, e migrando pro push notification. Então, não é que o email marketing está indo ruim, é que apareceu um cara novo trabalhando junto. Então, a gente começa a ver essas mudanças e as empresas, assim, não olham isso e continuam pensando, vou montar um projeto ali de escolher uma plataforma e-commerce.